A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL IMAGINATOR IMAGINATOR EMAGINATOR 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 Look, she's with a man. She's wearing... Mark Jacob's look to you, fuku. Elbe to you, fuku. Renown look. Berberi. Berberi Blue Label. I can't stand it. The fate of the world. Romance and dancing. Odorえる Berberi. Berberi Blue Label. 去年の服では、恋もできない。 Odorえる Berberi Blue Label. You've got to love to give it up. You've got to live to want it. 失恋は何度やってもやめられない. Berberi Blue Label. It's clothing, baby. ICB. from onward. ICB. from onward. I came here for one reason only. So that's it? I can't say anything that's going to make you change your mind. I'm going. ICB. from onward. Is this love? My friend. Human woman. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Viva. Ah! Quando nós cantamos o tempo das cerises... Bom dia, senhor. Nós vamos todos em férias. Aqui, senhor. Ameira sempre o tempo das cerises. Durban. 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 É o elegância do homem moderno. Oh, anch'io mi sento proprio felice. Sì, però... Per quello di voi, questa nebbia sarà nascita così. Oh, Michele. Perché così tu puoi turbarmi? Forse... Forse... ...é o no... 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 Gautier, homem-objet par Onward.